Uma idosa morreu atropelada na manhã dessa quinta-feira. O acidente foi registrado no bairro Bom Jardim, em Ipatinga. Gisele, quais são as informações do momento? Eu sei que você está na correria aí. Boa tarde para você. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Uma verdadeira fatalidade registrada no início da manhã desta quinta-feira na rua Margarida, no bairro Bom Jardim. A vítima deste atropelamento fatal é a Maria Dilsa, de 82 anos, moradora antiga ali do bairro, todo mundo a conhecia, né? E aconteceu essa fatalidade hoje. De acordo com informações colhidas ali no momento pela polícia militar, o motorista de um caminhão atropelou a idosa quando ela tentava fazer a travessia na rua. Ela não teria visto o caminhão. Segundo o motorista também, ele não teria visualizado o momento que ela atravessava, né? E acabou não conseguindo evitar este lamentável acidente. O motorista ficou bastante abalado com esta ocorrência, né? E ele não quis nem gravar a entrevista, mas ele prestou todo o atendimento ali, não saiu do local. Ele prestou as informações à polícia militar que estava no momento. Depois a polícia civil também chegou e realizou os trabalhos que são realizados, os trabalhos periciais que são realizados, e liberou o corpo da Maria Dilsa para o Instituto Médico Legal. De acordo com a polícia militar, o motorista, ele havia acabado de fazer um descarregamento ali na mesma rua, nas proximidades, e seguiu. Então foi neste momento que teria acontecido este atropelamento. O motorista, ele foi conduzido para a delegacia de polícia civil também, como é feito de praxe, para prestar todo o esclarecimento do que houve, né? Do que aconteceu nesta fatalidade, vamos dizer assim, né, Nico? Eu volto aí com você. Ô Gisele, enquanto você falava, literalmente eu senti uma dor no estômago, porque a imagem é terrível, né? É um acidente trágico, é uma tragédia que a gente está falando, mas que coisa, gente, que coisa pesada, né? E se tem algo, né, Gisele, que além do que a gente vai falar como pesar, como tristeza do episódio, se tem algo que possa servir para a gente que é cidadão como um consolo a respeito dessa notícia, é só o fato do motorista ter sido extremamente responsável no sentido de ter ficado no local, né, tentado prestar o socorro e submetido ao protocolo que as autoridades precisam realizar, né, quando se trata de um acidente de trânsito, sobretudo esse com a morte, né, dessa idosa. Que coisa trágica, viu? Obrigado, viu, Gisele?